Oi pessoal, bom dia, bom dia! Estou me aproximando da Serra do Cafézal, na minha dianteira aqui, a Morena Rosa, a Rose Martins ali. A Rose puxava a câmera fria também antes, agora está aqui nesse caminhão da Giovanni, nos FH preto, muito bonito, muito top, que roda só aqui em São Paulo, Curitiba ali. A Rose está no trabalho que pediu adeus, está muito feliz, querida, ela me esperou ali um tempão. Olha que eu fiquei a tarde parada lá na fila e ela tudo pro lado de cá, ela me esperou. Mostra aí a parceria, né? A parceria, né? Se é outro, não me espera, porque não adianta lá, depois ela ficou ali, ainda estacionada bem mal ali naquele posto ali que tem do lado da balança, ali perto do Amarelinho, pra quem conhece a Regis ali, está sabendo onde eu estou falando, né? E me esperou, e aí eu cheguei ali e ela estava me reportando que amiga dela, a Nani, da Transbrasiliana, eu não conheço, né? Quem sabe hoje se conheça aí pra frente, vamos ver. Está ali na serra aí, e estava parada, estava reportando, a gente ficou até com medo de seguir, mas os caminhões meiam no meio do pátio do posto, do posto lotado. Olha que os frentistas lá foram bem bacanas comigo quando eu cheguei ali, fiquei no meio, ele fica tranquilo aqui enquanto, né, se organizem aí primeiro, que eu não vou ser também um carrasco de jogar vocês na pista sabendo que é tudo parado e pra frente, perigoso, né? Quem conhece a região sabe, eles ali, imagina, eles sabem o que vem todo dia. Aí resolvemos seguindo, né, devagarzinho aí, estamos se aproximando aqui da serra, pessoal. Ó, Giovanni, mas pensa num caminhão bonito, cara, que ó, dá pra aquelas inveja branca, que dá? Inveja boa, que a gente fica tão feliz quando vê um amigo bem, eu sou esse tipo de pessoa, que quando eu vejo um amigo bem, eu fico muito feliz. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu vi a Maria Celir, a minha amiga, primeira viagem dela num truque no Atego. Depois ela trabalhou nas carretas, tudo, agora parou e voltou pro hospital, né? Ela preferiu optar pelas filhas agora, pela fase da adolescência, né, que é uma fase complicada, cidade grande, né? E eu me lembro como se fosse hoje a primeira viagem dela, que eu me encontrei com ela e a gente chorou muito abraçado, né? Então é bom demais, você progredir, ver seus amigos progredindo, né? É como diz a Lilian, minha amiga que tá lá nas Europa, na Lilian, que de vez em quando ela reporta pra nós as imagens bonitas, lá de Portugal, pessoal. A Lilian que viaja junto com o Dri, marido dela, ela fala um negócio assim, você tem a tua vela acesa, se você acender a vela do outro, não vai apagar a tua. Muito pelo contrário, vai ser muito mais luz pra todo mundo, né? Então é isso que eu faço, eu acendo a luz dos meus amigos e os amigos de verdade que eu tenho, são assim, acende minha luz também, né? Chegando aqui no último pedágio, antes da serra, pessoal, ó, começou a chover de novo. Mas é uma merda mesmo. Não deu trégua hoje, pessoal, pessoal. E vocês sabem que eu sofro daquela doença maldita lá, síndrome do pânico. Então pra mim é bem complicado rodar na chuva aí, ainda mais com um caminhão que eu não conheço. Eu fico muito assustada. Já tô vendo lá, ó, tá vendo lá na frente. Senhor, 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 Deus, Deus. Eu vou parar. Eu tô ficando com medo. Tá tendo arrastão. Vocês tão vendo ali, né? Ó, Senhor, tem piedade de nós, Pai. Estamos aqui no trabalho, não estamos passeando, Senhor. Sete anos viajando, pessoal. Sete anos. Sete anos eu tenho medo da Serra do 90. Serra do Cafézal aí. É, eu já vi que vamos ficar por aqui mesmo. Pedágio, antes da serra. Pessoal sinalizando tudo aí. Todo mundo parando. Eu fico com medo. Hoje é o dia que eu literalmente me arrastei na pista. Nossa. Minha 60 por hora, desci a Serra do 90, do azeite. Super devagar, porque... Nossa, Pai. Pós-pedágio aí. Misericórdia. 11h42. Vou atrasar meu horário. Eu risco nem descarregar. Oh, Deus. Se é pra ficar parada, então que fica aqui, né? Pelo menos aqui a gente tá protegido. Depois eu vou reportando pra vocês, pessoal. O que que tá... O que que aconteceu, então. Ó, pra vocês terem uma noção. Ó, se formou duas filas ali. Passando o pedágio, tá tudo parado. No via fácil aqui, não tá nem passando. Eu devia ter ficado lá no posto, viu? Tava gravando aqui, Rose. Tamo ferrada, Rose. Hã? Tamo ferrado. Mas devia ter ficado no posto. Além de ser, que tava parado no pedágio. Ai, Deus. Seja o que Deus quiser, né? Tchau, tchau.